Fala meus guerreiros, como vocês estão? Hoje nós temos algo bem especial aqui, eu já terminei de arrumar meu quarto aqui, como vocês podem estar vendo, e eu trago um vídeo que é muito pedido por todo mundo, vídeo de coleção, coleção atualizada. Então, hoje a missão é somar tudo que a gente tem aqui, mostrar para vocês tudo que eu tenho e fazer aquele videozinho já, que vocês já conhecem, meio padrão aí, né? Mostrar a coleção, no final a gente vai fazer uma contagem e vamos lá. Sem mais delongas então, vamos para a apresentação. Se você ainda é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para ficar perdendo as notificações, que a gente faz aí pelo menos dois a três vídeos por semana. Então, é Kingdom, é coleção de mangá, é notícias, entre outras coisas. Então, vamos lá. Bom, esse vídeo, como fala de coleção, ele vai ser um pouquinho longo, então nem vou fazer muito corte, nem muita edição. Então, primeira coisa aqui, esse pôster que eu ganhei lá do Mangatube, do Joy, muito legal. Então, vamos lá. Primeira coisa, editora Sampa aqui, Old Boy, oito volumes. Tem um volume único aqui da editora HQM, Who Fighter, também é um mangázinho japonês, bem legal. Aqui, completinho, Cavaleiros do Zodíaco, episódio G, os 20 volumes, até o famoso volume 19. Battle Royale, volume 1 e 2. Temos aqui, escondidinho, Ring, é um mangá de terror, né? Passando depois, Gen, Pés Escalços, completo. Choncho, esse aqui é um mangá, tá na moda agora, né? Esse aqui foi um dos primeiros mangá aqui no Brasil, pela editora Conrad. Eu tenho aqui os oito primeiros volumes de Dragon Ball da Conrad, Dragon Ball Z, na verdade. Aí, depois da Conrad, ou melhor, finalizando a Conrad, que agora tá na moda, Adolf, que vai chegar aí pela Pipoca e Nanquim. Aí, eu tenho um quadrinho aqui de Maus, no meio. Três edições aqui da editora Darkside. Qual que é o nome desse mangá aqui mesmo? A Menina do Outro Lado. Vai falar a garota que passeia. A Menina do Outro Lado. Então, são três edições. Eu só tenho, ó, volume 1 e 3, então ainda nem li. Jujito, aqui, Fragmentos do Horror. Aí, aqui, a... Então, Pipoca e Nanquim. Último Vô das Borboletas, o Virgem de 30 anos, Preço da Desonra e o último que chegou aqui, Grama. Muito legal essa edição. Tem review aqui no canal. Continuando, temos dois mangás aqui da Veneta, Ayako e o Homem Sem Talento. Aí, começamos aqui, Editora New Pop, volume 1 e 2, Devilman. Aqui, Made in Abyss, até o volume atual. Temos aqui, Metrópolis, Os Filhos de Safiri, Kimba, volume 1 e 2, A Pessoa Amada, de Estúdio Clamp. E aqui no cantinho, El Alamey, um mangá de guerra. Segunda Guerra Mundial. Aí, aqui, nesse nicho do meio, tem uma misturinha aqui. Esses seis Akiras, completinho. Como eles são maiores, eu preferi deixar no meio. Tem aqui uma HQ da Sartarugas Ninjas, do Pipoca e Nanquim. E o selo Tsuru, completinho. O Zumaki, Tekken Kinkret, Nonomba, Marcha para a Morte, o Homem que Passeia e o Gourmet Solitário de Giro Taniguchi. Aí, a gente volta aqui para finalizar New Pop. Temos aqui, Shinshokou Kiss, 1 e 2, completo. GTO, eu tenho até o volume 9. E encerramos New Pop. Começando, JBC. Fruits Basket, volume 1, 2 e 3. Eden Zero, até o volume 5, que é até o volume atual. Aqui, mais um do Hiro Mashima. Mashima En. Nossa, olha o nome. Esse aqui eu também ainda não li. Confesso que ainda não li. Aí, voltamos aqui para JBC novamente. O Cão que Guarda as Estrelas e o outro Cão Guarda as Estrelas. Full Metal Alchemist completo, mais os dois guias. Eden. Aqui, esse aqui é o Eden, não é o Eden Zero, que é um mangá aí pós-apocalíptico, muito legal. Completo em 9 volumes. Gossip in the Shell, volume único, apesar de ter o 2.0 e 1.5, né? O Couto Nuken, do 1 ao 6. Aqui, um mangá muito legal. Eu tinha da Conrad, mas eu vendi para comprar esse aqui completo, né? Porque a da Conrad era incompleta e era aquele meio tanco. Então, essa coleção de Blade é muito linda. Olha como é que ela fica. Dando continuidade, temos a Lita, 1 ao 4. Temos Last Order, 1 ao 6. E temos agora aqui já do Yoshihiro Togashi Level E, um dos primeiros mangás que ele fez. Hunter x Hunter. Então, é uma pena que eu não tenho Hunter x Hunter completo. É um dos três magás favoritos que eu tenho, mas, infelizmente, falta o número 24. Se vocês têm aí, ou sabem quem tem o volume 24, deixa nos comentários, porque eu estou aceitando. Continuando, Fire Punch, uma obra muito legal, surpreendente, que veio pela JVC, completo. E Boa Noite Pum Pum, também completo, em 7 volumes. Dando continuidade, temos Helsing, completo em 10 volumes. Temos aqui Lost Canvas, Cavaleiros do Zodíaco, até o volume 15, porém me faltava o 14. Como eu não estou lendo ainda esse Lost Canvas, eu ainda estou deixando ele meio que para segundo plano nas compras. Aqui, o clássico, o que originou os Kanzenbans no Brasil, Cavaleiros do Zodíaco, 16 volumes. Aqui, um pouquinho de Tsutomu Nihei, temos Blame, completo, e Knights of Sidonia, 15 volumes. Aqui para baixo, já para aproveitar, finalizando essa prateleira, temos Terraformers, até os 22 volumes, está em ato. E Hidotales, completo em 5 volumes, e Irlands, sem que ir até o volume 2, que é o que a JVC lançou. Desse ladinho aqui, Death Note, completo, ainda não tenho guia, só, tenho 6 volumes. Aqui, Rosa de Versalhes, completo em 5 volumes. E, aqui no cantinho, alguns mangás bem interessantes. Série Eterno, um mangá que te surpreende muito, da Segunda Guerra Mundial. Green Blood, completo em 5 volumes. Blue Dragon, também. Samurai 7, ou Samurai 7. E, por último, do mesmo autor de Trigun, Blood Blockade Battlefront, 10 volumes. E, só para não perder o fio da meada, finalizando o JBC, eu tenho essa última estante aqui, essa última prateleira da estante. Temos Limite, completo, box, 6 volumes. Guerreiras Mágicas e Raio Arte, também, 6 volumes. Wish, temos aqui, Tokyo Babylon. E X, 1999. Ambos completos. Aqui, um achadinho que eu fiz na minha coleção. Apesar aí que, tudo indica que teremos lançamento em breve aqui no Brasil, porque está sendo lançado nos Estados Unidos, no México. Shaman King, com o antigo final. Esperamos o novo final. Tudo em meio tanco, são 64 volumes. Aproveitando, falando do meio tanco, nós temos Cowboy Bebop, também completo em 6 volumes. E, finalizando então, o JBC, Forte of Apocalypse, um mangá aí de zumbi muito legal, 10 volumes. Bom, agora a gente chega na Panini, que é quem domina a casa. Temos One Piece, quase completo, não vou mentir para vocês. Faltam alguns volumes. Tem o número 84 e 85, que está faltando. O volume 87, que está com um amigo. E o volume 93 e 95, que eu ainda não comprei. Dos guias, eu tenho apenas o Green e o Blue. Bom, Kanzenbang de Dragon Ball. Completo até o momento. Oito volumes. Aqui, mais umas figuras, né? WCF. Tá bom, presto. E Dragon Ball Super, até o volume 11. Continuando aqui. Temos mais algumas figuras. Frieza do Dora e Zarbo. Aqui, alguns mensais ou bimestrais, né? Demon Slayer, até o volume 5. Ateliêro of Witch Hat, até o volume 6. Dr. Stone, até o volume 11. Golden Kamui, até o volume 7. E The Promised Neverland. Um dos melhores mangás atuais. Doze volumes. Aqui, um dos meus xodos, que está no meu top 3, né? Berserk. Ou Berserker. Depende aí da pronúncia. Temos Gigantomaque ali no cantinho. E, felizmente, né? Que me faltava o volume 17. Eu consegui comprar. Agora, Berserker está completo. Até o seu volume atual. 36. E eu ainda tenho uma novel. Ainda não li. Que é do Dragon Knight. The Flame of Dragon Knight. Continuando, então. Temos aqui. O Marido do Meu Irmão. Dois volumes. Bestiários. Completo. Sete volumes. O clássico. Lobo Solitário. Eu tenho até o volume 16. Está muito caro, ultimamente. Para continuar comprando. Tem que esperar algumas promoções. Beastars, até o volume 8. Outro dos grandes mangás atuais. E alguns volumes únicos que eu ainda não continuei. Temos aqui. Do Boichi Origin. Que eu só comprei o volume 1. Slandunk. Que eu quero comprar a coleção completa. Mas ainda não achei um preço legal. A Emma Hero. Que eu tenho só o volume 5. Que eu ganhei no sorteio. Bom, aqui embaixo era a JBC. Que eu já mostrei para vocês. E vamos aqui. Para a. Prateleira dos importados. Eu tenho aqui os volumes. De Villain Saga. Capadura. Bem legal. Uma qualidade da Kodansha. Impressionante. Eu tenho até o volume 6, 7 e 11. Porém ainda me falta o volume 4. Então eu tenho 3, 6, 7 edições de Villain Saga. Monster. Completo. Da Viz Media também. Esse aqui eu já terminei de ler. Muito bom. Muito bom mesmo. O Urasawa manda demais. Aqui do mesmo autor de Samurai X. Eu tenho Buzo Renkin. 10 volumes. Da Viz também. Alguns one shots. Da Viz Media. Junji Ito. Guio. Tome. Shiver. Smashing. Temos aqui uma graphic novel da Zamo Tezuka. MW. Ou como quiserem pronunciar melhor. Solanin. De Inyansano. Também importado. Volume único. Muito legal. Não vou puxar aqui. Porque... Opa. Opa. Foi. Medo de cair. Cidade da Luz. Também. De Inyansano. Aqui pela Panini. Dessa vez. Então eu tenho pela Visa. Tenho pela Panini. E tenho o Bona de Pum Pum. Pela JBC. Temos mais alguns aqui. WCF. Colecionário de Dragon Ball. Bem interessante. E voltamos para a Panini. Alguns volumes curtos aqui. Trigon. Volume 1 e 2. Afro Samurai. Completo também 1 e 2. Hideout. E-Haw. Volumes únicos. Spice Pink. Dois volumes. Mob Cycle. Até o volume 5. Ainda não continuei a compra. A história não me pegou muito bem. Em compensação. One Punch Man. Muito legal. Muito divertido. Temos aqui. Completo também. Até o volume 20. Na verdade já lançou 21. Eu tenho que pegar ainda. Basilisk também completo. Um mangá muito legal. De ninjas. Até o volume 5. E não tem nada a ver com Naruto. Vagabond. Uma das melhores leituras que eu já fiz. Apesar de não ter ainda final. Até o volume atual. 37. Está em hiato. E finalizando. Opa. Mentira. Ainda tem mais duas frateleiras. Temos aqui. 20 Century Boys. E 21st. 1 e 2. Completinho. Muito legal. O Urazao. Eu aprendi a admirar demais. O que ele faz. Até agora eu só li mangá bom dele. Coisa de nota 9 para cima. Pluto. Nossa Senhora. Muito bom. Ele refez. Digamos assim. Um dos arcos do Osamutezuca. De Astro Boy. E simplesmente ficou maravilhoso. Melhor do que o próprio Astro Boy. Apesar desse Astro Boy aqui. Não ser o original. Sim também uma releitura de outro autor. E agora sim. Finalizando. Eu tenho a última prateleira. Que é apenas de Pokémon. Pokémon Red. Green Blue. Pokémon Yellow. Gold Silver. E Pokémon Rubi e Safire. Que eu ainda não comprei os últimos. Que é até o volume 4. Então é isso pessoal. Agora eu vou mostrar só. Em ângulo total. Para vocês verem bem. Como é que está as minhas estantes. Ficou bem legal. Para vocês admirarem. Aqui é o corredor do meu quarto. Agora eu vou mostrar do outro ângulo. Beleza. É isso aí. Eu ainda tenho espaço. Eu deixei as últimas prateleiras vazias. Que é onde dá para ver menos. Então eu deixei meio vago ainda. Para as próximas aquisições. E também sim. Onde eu precisar. Eu acho muito legal. Deixar assim. Algumas capas à mostra. Porque só mostrar a lombada. É legal. É legal. Mas quando você tem algumas capas muito bonitas. É muito interessante mostrar. Sem contar que você pode também. Sempre estar trocando. A capa que você mostra. Às vezes você recebe amigos em casa. Ou mesmo quer gravar algum vídeo. Fica muito interessante. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito. E temos aí. Daqui a pouco eu falo aí. Quanto que deu. Porque ainda não tive tempo de contar. Certo pessoal? Então guerreiros. Quem chutou. Chutou. Quem não chutou. Não chuta mais. O número total então. De mangás. É 908. Espero aí. Que na próxima contagem. Eu consiga bater a meta aí. Dos mil mangás. E. Para quem também gosta. Desse tipo de informação. Desses 908 mangás. Eu costumo catalogar também. As minhas leituras. E eu já cheguei. Ao número 480. Então eu já consegui ler. Um pouco mais a melhor. Metade da minha coleção. Eu estou tentando manter. Um ritmo de leitura legal. E dando uma reduzida. Um pouco nas compras. Porque eu ainda tenho. Muita coisa para ler. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E aí vai um conteúdo. Extra do vídeo de coleções. Que são. A minha coleção de figuras. Da Marvel. Pessoal. Parte do vídeo extra. Não tem a ver com mangás. Mas tem alguns amigos. Que pediram para mim. Incluir no vídeo. Então eu vou colocar aqui. Essa é a minha coleção de figuras. Então eu tenho figuras da Marvel. Coleciono já faz uns 7, 8 anos. Então eu formo praticamente equipes. Então aqui a vidinha. Tem aqui os Vingadores Sombrios. Aqui os heróis de rua. Temos aqui uma versão de Vingadores. Com uma galerinha. Temos aqui uma versão de X-Men. Aqui vilões de Homem-Aranha. Em tese. Temos aqui alguns bonecos gigantes. Algumas figuras gigantes. Da mesma escala. Esses gigantes aqui. Temos alguns personagens aqui. Espaciais. Do universo Marvel. Adam Warlock. Hulk. World War Hulk. Temos aqui o Iperion. Pladiador. E finalizando. Temos aqui mais uma versão de X-Men. Eu tentei fazer X-Men anos 90 do Jin Lee. Mais uma versão. Aqui Vingadores da Costa Oeste. Com Vingadores. Tentei fazer Vingadores clássico. Aqui ó. Raul dos vilões. Thanos. Ultron. Hulk Vermelho. Constrictor. E finalizando com o herói da vizinhança. Contra o Sestento Sinistro. É isso aí. Espero que esse extra aqui vocês também achem legal. Um nicho aqui especial para as figuras. E finalizando com o herói da vizinhança.